Ela sempre quis ter uma menina, e toda vez nascia menino, menino, menino. Nunca nascia a menina que ela tanto queria. E aí, ela teve cinco filhos, né, sempre quis ter uma filha. Aí depois do caçula que é o Nel, ela teve um sonho, a mãe teve um sonho com a mãe dela, que já tinha morrido. E ela sonhou com a mãe dela, falando pra ela tentar uma menina pro mês de maio. E não é que essa menina nasceu no dia 9 de maio de 1983, dia das mães. Fala sério, gente. É incrível, não é? Quer dizer, você se coloca pra Deus. Gente, esse testemunho, o nome dela é Valdívia. Um beijo pra você, Valdívia. Meia esse seu testemunho, amei, né, esse testemunho da sua mãe. Dela sonhar com a mãe dela, a mãe dela falar, você vai tentar, você vai conseguir. E o bebê nasceu no dia das mães, 9 de maio de 1983. E o bebê nasceu no dia das mães. Dela sonhar com a mãe dela. 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 E o bebê nasceu no dia das mães, que ela tem muito tempo. Obrigado.